E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês sobre o assunto CSGO para consoles CSGO pra Xbox One, pra Playstation 4, até pro 360 Pra quem não sabe, o CSGO foi um jogo muito jogado na época do 360 Ele era vendido por uma média de 14 dólares mais ou menos, o jogo era muito interessante Pra época né, porque tinha uma proposta de trazer o mundo do gameplay pro cenário, etc, entendeu? O pessoal buscava tentar trazer o multiplayer, infelizmente tava muito difícil Então era jogado com muito bots, etc, por aí Mas só que eles estavam tentando trazer o CSGO multiplayer pro console Mas infelizmente tava muito difícil né, em questão de continuar com esse negócio de multiplayer Por causa que tem hack, essas coisas né Mas o CSGO foi muito sucesso no Xbox 360, muito jogado, muitas pessoas jogaram no Xbox né Porque eu em si joguei no Xbox né galera, mas a Valve viu que tinha novas possibilidades Que o CSGO tinha como atingir um nível muito melhor jogando no PC Como hoje em dia gráficos que tem dentro do CSGO né O CSGO hoje em dia mano, nossa tá incrível particularmente por causa dos gráficos, etc A época do 360 existiu e acredito eu que possa vir a ter uma atualização no futuro tá galera Do CSGO pra os Xbox, pra console, Playstation 4, entendeu? Tem muita gente aí que deve ser doido pra jogar o CSGO, ter um console mas não consegue jogar Comenta aí se você joga no console, eu quero saber qual console você joga Se você joga no Playstation 4, se você joga no Xbox One, entendeu? É muito importante que você comente aí pra gente tá abordando esse tipo de conteúdo aqui no canal E aí pessoal, gostaria de ganhar 5% de bônus? É apenas usar o cupom DNXCSGO lá dentro do Keydrop, beleza rapaziada? Lembrando que você ganha 3 reais e quando você clicar em adicionar fundo você vai ter 5% de bônus Vários métodos de pagamento pra você tá depositando no site E fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal Incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não hein Não esquece hein pessoal, DNXCSGO hein Mas deixando bem claro qual console você joga Se é no PC, se é no Xbox, se é no 360, se é no PS4, PS5 É muito importante que você deixe o like, se inscreva aqui no canal tá rapaziada? Pra tá ajudando o canal do DNX bater a 100 mil inscritos Se você for humilde, se você puder se inscrever no canal E acompanhar os conteúdos que eu trago diários aqui pra vocês É só você deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação Tamo junto CSGO foi lançado em 21 de agosto de 2012 para Windows, Mac, OS, Xbox 360 e Playstation 3 Ele depois chegou ao Linux em 2014 O jogo evoluiu e mudou muito ao longo da última década Mas as mecânicas básicas de CSGO são o maior motivo dos fãs continuarem tão fiel Sim rapaziada, o que que acontece? Todo mundo hoje acha que joga CSGO pela mecânica Pelo jeito que o CSGO é abordado Não é um jogo muito difícil de entender Um jogo fácil, mas um jogo muito complexo A jogabilidade incrível que esse jogo tem São poucos jogos que tem Que eu acho que ninguém conseguiu fazer um jogo tão especial quanto o CSGO CSGO é um jogo online desenvolvido pela Valve Corporation E pela Wide Park Entertainment Nossa, meu inglês é lindo Sendo uma sequência de Counter Strike Source E é o quarto título principal da franquia Foi lançado, como eu falei pra vocês, dia 21 de agosto de 2012 Na plataforma Windows, Mac, Steam, Xbox 360 Por meio do Xbox Live Arcade Uma versão exclusiva para os Estados Unidos Para a Playstation 3 também Pela Playstation Network A versão do Linux foi lançada em setembro de 2014 Com suporte para o sistema O motivo a partir da versão 12.05 O jogo conta com conteúdo clássico de tiro Como versões retrabalhadas de mapas clássicos Bem como os novos mapas, personagens e modos de jogo O sistema multiplayer O sistema multiplayer, multiplataforma Foi planejado entre jogadores de Windows, OS X, Linux e PSN Mas acabou excluindo o PSN Por causa das diferenças das frequências de atualizações do sistema Para o submundo, o Counter Strike Global Offensive Foi o jogo mais vendido pela Steam no Brasil No ano de 2015 Segundo a matéria, brasileiros compraram mais de 205 mil cópias Do jogo da Valve Entre abril e dezembro de 2015 Em segundo lugar ficou o GTA 5 190 mil unidades vendidas CSGO para consoles fica um sonho cada vez mais distante Porque em questão de atualizações Em questão de muitas coisas O CSGO fica deixando a desejar Por questão de dificuldades técnicas E também dificuldade da Valve Como tem vários jogos hoje no mercado Que é multiplataforma O CSGO também poderia ser E isso é um sonho de muitos jogadores de Counter Strike E não só de Counter Strike Como jogos aleatórios e competitivos Como o Call of Duty, etc Eu acredito que o CSGO hoje Ficaria muito legal se tivesse um multiplataforma Como tipo o Call of Duty Arzone Que o Arzone você pode jogar Se você tiver no PC Você pode jogar com quem está no Xbox No PS4, etc Como o Fortnite O Fortnite também fez essa multiplataforma Seria interessante galera Sinceramente Mas eu acredito que a Valve não faz isso Justamente pela preguiça um pouco E também um pouco pelo motivo de ser complicado Tipo, a galera hoje no PC usa hack A galera no PC hoje tem um jeito de jogar mais fácil Uma gameplay mais fluida E querendo ou não galera Pode parecer que não Mas o controle no PC É mais fácil a jogabilidade Para um jogo de FPS Às vezes você joga Ah Dani, mas você consegue jogar No PlayStation 4, no Xbox Com o mouse e teclado Sim, consegue Mas infelizmente não é a mesma coisa Entendeu galera Mas com essa possível atualização Que dê para você jogar Com o mouse e teclado Quem sabe daqui uns anos Aqui para frente O CSGO não venha Estar chegando aí Para vocês Dos consoles Acredito que sim galera Pode ter uma grande chance De estar chegando Tá rapaziada Só basta vocês querem Só basta vocês terem fé Comenta aí qual a chance De isso acontecer galera De 50 a 100 Na sua De 0 a 100 Qual é a sua opinião Sobre esse conteúdo Que eu estou trazendo hoje Para vocês Vocês acham que é possível Que o CSGO volte Como multiplataforma Para os consoles Das novas gerações Aí hoje Será que tem como galera Porque tipo assim Eu acredito galera Infelizmente que Multiplataforma Não Tá Essa é minha pequena opinião Espero que vocês entendam Tá Porque é o seguinte galera Como eu já mesmo falei Para vocês A galera do PC Ela é terrível Eles cheatam Eles As vezes optam Querendo ou não Em usar os programinhas Ilegais E isso é difícil Imagina para quem está No Xbox E ver aquilo Acaba desistindo Do jogo O jogo pode ser Que seja um fracasso Dentro dessa Multiplataforma Então galera Basicamente a Valve Decidiu selecionar Esse tipo de players Né galera Eu acredito que a Valve Possa vir sim Com o CSGO atualizado Mas apenas Para os consoles Entendeu Para Playstation 4 Para Xbox Aí sim Vai vir Sim Um CSGO De acordo Entendeu galera Mas não Multiplataforma Porque infelizmente Que nem eu já comentei Com vocês É bem complicado A Valve está olhando Vários setores Assim Para o CS Principalmente em questão De skins Né galera Skins É uma coisa Que hoje Movimento o CS Skins de faca Skins de luva São Tem facas galera Que pode chegar Em torno de 100 mil reais Skins Que pode chegar 50 mil 300 mil AWP galera Dragon Lore E mais Nossa Não preciso nem falar Vários skins Extremamente caras Que hoje a gente tem Dentro do CSGO Mas como que a Valve Ia conseguir implantar Né O CSGO As skins Dentro De um Xbox 360 É bem complicado Né Ou do Xbox One Ou PS4 Né É difícil rapaziada Comenta aí a sua opinião Se você gostou do vídeo É muito importante Que você se inscreva Aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau